Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal. Se não for, inscreva-se agora para ser seu. Este vídeo é especial, é para uma pessoa especial. Nosso amigo Eric está doente e pediu para eu falar um pouco sobre o asteroide 2016 HO3. Existem milhares de asteroides, mas esse asteroide é curioso, ele faz parte da nossa vida. Melhoras, Eric, muita força nessa hora. O asteroide 2016 HO3 é pequeno, orbita o Sol, mas é um fiel companheiro da Terra. Só não é nosso satélite porque está muito longe de nós para ser considerado um satélite. O asteroide já estava orbitando o Sol quando foi descoberto em 2016 e continuará orbitando por muitos séculos. E não é só isso. O asteroide 2016 HO3 orbita a Terra também. É isso mesmo. É um quase satélite. Quase satélite é o astro que parece satélite, mas não é. É o asteroide mais estável que conhecemos, pois ele parece mesmo é gostar de nós e continua acompanhando a Terra enquanto orbita o Sol. O asteroide 2016 HO3 nunca se aventura a afastar muito da Terra por causa da gravidade terrestre. A Terra mantém o asteroide em seu imenso campo gravitacional. Só não se aproxima muito da Terra porque o asteroide também possui sua própria atração da gravidade. Como ele não pode atrair a Terra, mantém-se preso a ela. Só não é nosso satélite porque está muito longe de nós para ser considerado um satélite. Quem gosta de estudar asteroides é o Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o famoso JPL, em Pasadena, Califórnia, que detectaram um outro asteroide que tentou ser companheiro da Terra também, com padrão orbital semelhante ao HO3, o asteroide 2003 YN107. Foi o nosso companheiro distante por 10 anos, mas orbitou, orbitou, orbitou a Terra que acabou saindo pela tangente e partiu de nossas vizinhanças. O asteroide 2016 HO3 não quer se desgrudar da Terra, é mais estável e vai orbitar o pálido ponto azul pelos próximos séculos. Só não é nosso satélite porque está muito longe de nós para ser considerado um satélite. Em sua jornada anual, o asteroide 2016 HO3 passa muito mais tempo, mais perto do Sol do que da Terra. Ele fica à frente da Terra em sua corrida orbital durante metade de sua transladação. E na outra metade da corrida, a Terra deixa o asteroide para trás comendo poeira. Como a órbita do asteroide é um pouco inclinada, ele sobe um pouco e depois abaixa. Essa gangorra orbital ainda vai durar por muitos séculos. E por que mesmo que esse asteroide não é como a Lua? Um satélite natural da Terra? Porque ele está muito longe da Terra. Longe quanto? Veja bem, quando o asteroide se afasta muito da Terra, ele consegue ficar cerca de 100 vezes a distância da Terra até a Lua. Chamamos de 100 distância à Lua. Enquanto que quando o asteroide fica mais próximo da Terra, ele está apenas 38 distâncias à Lua. Ah, quando ele está mais longe, ele está no apoastro. E quando está mais perto, está no ponto que chamamos de periastro. O asteroide não pode ser um satélite natural da Terra, porque um dia ele sai pela tangente e escapa das garras da gravidade da Terra. Isso vai acontecer pelo fato do asteroide orbitar fora da esfera de rio. A esfera de rio define a distância máxima que um satélite natural ou artificial pode orbitar um corpo secundário na presença de um corpo principal. O asteroide quase satélite foi descoberto no dia 27 de abril de 2016 pelo Pan Stars 1, que é o telescópio de pesquisas de asteroides. Fica no Havaí, naquele lugar chamado Haleakala, no Instituto de Astronomia da Universidade do Havaí, financiado pela NASA. A NASA paga tudo. E qual é o tamanho desse asteroide que é um quase satélite da Terra? Eu não sei, tu não sabes, ele não sabe, nós não sabemos, vós não sabeis, eles não sabem. É provavelmente maior que 40 metros e menor que 100 metros. Mas, eu não sei, tu não sabes, ele não sabe, nós não sabemos, vós não sabeis, eles não sabem. Você assistiu ao vídeo sobre o asteroide mais estável já conhecido 2016 HO3. Deixe seu like, inscreva-se nesse canal para ele ser seu. Registre aí nos comentários o que você achou desse asteroide. Até a próxima e força, Eric! Receba um forte abraço meu e espero que em breve você possa estar de volta para sua casa, com um lindo sorriso no rosto e assistindo aos meus vídeos. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus